Galera, o Resident Evil 4 já tem gráficos impressionantes pra época. Além disso, anos depois a Capcom lançou o HD Remaster, depois teve o HD Projeto, que fãs melhoraram ainda mais os gráficos. Mas como seria o Resident Evil 4 com gráficos ultra-realistas? É isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Vamos lá! Fala, galera! Beleza? MNest aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, é o seguinte. Além de produzir conteúdo aqui pra vocês, eu quero te ensinar, mano, a ganhar uma renda extra. Vocês sabiam que além desse canal aqui, o canal MNest, eu tenho outros canais com pouquíssimos inscritos que eu nem apareço, mas que mesmo assim eu ganho uma renda extra, e às vezes mais do que esse canal aqui, além de que o canal MNest, eu tripliquei os meus ganhos com o curso Viver de YouTube do Peter lá do Waynerd. Eu vou deixar o link das videoaulas aqui no primeiro link da descrição. Corre lá e comece hoje mesmo, sem precisar aparecer, a ganhar uma renda extra, ok? Vamos lá, galera! Os dois vídeos que eu quero mostrar pra vocês eu vou deixar na descrição pra quem quiser ver na íntegra, porque nesse vídeo aqui eu vou pausar e analisar todas as cenas. Vocês estão vendo o que é o Resident Evil 4, como é que ele seria a ultra realista, as faces dos personagens. Então, às vezes a galera reclama que eu pauso muitos vídeos, mas eu já aviso desde o começo que eu vou pausar e analisar. Mas os vídeos originais, além de deixar os créditos na descrição, eu deixo lá pra quem quiser ver na íntegra, tá bom? Vamos lá aqui, Resident Evil 4, ultra realista. Isso, questão das faces assim, tá? Vamos lá, já tem a primeira cena aqui com o Leon e o Nois. Vamos ver como é que ficaria. Agora vai aparecer os ganados, tá? Dá uma olhada aqui nesse ganado aqui, tá? Tô olhando aqui no meu retorno certo. E vocês vão ver como é que ele seria, como é que a face deles seria se fosse ultra realista. Até me confundi um pouquinho aqui, a dicção não é lá essas coisas, mas vamos lá. Vamos ver aqui. Olha só, mano, como é que o ganadinho ficaria se ele tivesse o rosto ultra realista. Vamos ver como é que ficaria assim. Olha só, mano, olhinho claro, parece que tem olho azul aqui e tal. Olha só como é que é na versão original, né? E como é que ele ficou, mano? Ficou muito da hora, velho. Sinceramente, gostei demais. Curti muito. Agora, Vitoris Mendes, que eu já falei aqui no canal que eu acho que ele vai ser o novo perseguidor do Resident Evil 4 Remake. Eu vou linkar esse vídeo no card aí pra quem quiser ver depois desse vídeo aqui. Como é que ele ficaria com o rosto ultra realista? Mano, ficou da hora demais, velho. Ele ficou com o olho azul também. Olha só a parte da testa aqui, a marca do rosto, né? Os pés de galinha, a barba. A barba não mudou muita coisa, não. Mas olha o rosto dele como é que ficou, mano. Resident Evil 4 Remake, menos que isso eu não aceito, não, tá ligado? Menos que isso eu não aceito, não. Mano, ficou show, velho. Ficou show. Aqui, esse ganado aqui. Vamos ver. Ó, ficaria da hora, hein? É porque essa cena aqui, realmente, como ela se passa um pouquinho mais longe, então ele teve que aproximar e meio que ficou muito embaçado, meio borrado, então não dá pra ver muito direito, sabe? Essa é a parte que os zumbis invadem a casa, encontram o Lois e tal. Agora vamos ver o Leon. Eu achei que ia passar a Ashley ali também. Depois deve aparecer ela, mas vamos ver o Leon, mano. Vamos ver o Leon. Caramba, mano, ficou da hora. Pô, colocar um ator parecido assim pra fazer o filme lá, bem-vindo a Raccoon City, ia ficar melhor, né? Mas ficou da hora, mano. Ficou da hora. Olha aqui a versão original com... Ó, gráfico ultra realista, hein? Bom demais. Achei muito da hora. Agora o Lois. Vamos ver o Lois. Assim, me impressionou um pouco menos porque melhorou pouca coisa, mas ficou melhor. Olha só a versão original com a versão ultra realista. Melhorou mais. Mas não melhorou tanto que nem os outros, tá ligado? Que nem o Beatriz Mendes e os ganados, por exemplo, velho. Ficou muito show. Finalmente ela. Vamos ver. Vamos ver como é que ficou a Ashley, mano. Caramba, velho. Olha só. Ficou parecendo uma atriz americana, velho. Que eu meio que me esqueci do nome que é. Ela ficou com o olho claro também. Tem um blush aqui. Acho que é blush que fala. Mas ficou show, mano. Ficou show. Muito da hora. Ficou muito show. O Sadler agora. Será que é ele? O Sadler já é mais ou menos um idoso. Você pode ver que, mano, olha esse cara feio desse bicho aqui, tá ligado? Vamos ver como é que ele ficou. Olha só. Ficou mais velho ainda, mano. Parece que deu uma borrada aqui, mano. Ficou meio estranho. Um terceiro olho aqui em cima. Mas, mesmo assim, olha a pele dele, tá? Tá mais limpa. Tá com menos rugas. Tá mais da hora. Agora eu tô aqui no segundo vídeo. Vocês estão vendo aqui parte 2 do Resident Evil 4 Ultra Realista. Já apareceu quem? Solazar. Vamos ver como é que ele ficaria. Mano, ele ficou parecendo uma criança, velho. Mas, de fato, pelo tamanho dele. Mas ele não é uma criança. Mas aqui ficou com uma carinha. O olho dele cresceu, mano. Ficou maior o olho dele. Tá ligado? O olho dele não era tão grande igual a Vaparificar agora, não. Olha só, meu querido. Como é que ficou, mano. Vou baixar um pouquinho o áudio aqui. Só pra vocês escutarem mais a minha voz. Eita, eita. Mano. Olha essa eida, velho. Olha a eida, mano. Mano, ficou show demais, velho. Olha isso. Vou passar de novo aqui. Olha isso. Mano. Ficou quase um filme mesmo, velho. Olha só, mano. Olha isso, velho. Mano, a eida desse jeito ficou show de bola, velho. Show demais. Agora o Krauser. Quero ver o Krauser. Será que eles vão colocar a marca também? Ficou da hora. Ficou da hora também. Ficou bem da hora. A marca manteve ali e tal. Agora vamos ver o Sadler, assim, sem o Capuça. Pode ver que já tá aparecendo a testa, as entradas pra careca que eu também tenho aqui também, tá ligado? Ficou da hora. Ficou da hora. Ficou bom. Acho que ele combinou com ele. Talvez colocando o olho um pouquinho mais... Tom, assim, de bege. Acho que ele combinaria mais. Vamos ver a eida de novo. Agora um close mais no rosto dela. Mano, ficou muito da hora, velho. Ficou muito da hora. Curti demais. Ficou show, mano. Show, show. E, galera, não tinha me atentado anteriormente que tem uma parte 3 também. Então vou deixar os 3 vídeos na descrição, tá? Olha o policial ali do começo. Ficou da hora. Passou de Playstation 2 pra Playstation 3, né? Eu acho que a eida passou pro Playstation 5, tá ligado? Agora a Ingrid. Vamos ver. Caramba, mano. Ficou show também, galera. Aqui tá um pouquinho borrado também. Lembrando que a gameplay de fundo não é minha, tá? Eu tô só reagindo de um vídeo. Mas ficou da hora. Será que vai mudar? Não, mudou esse aqui não. Só esse aqui. Mas imagina, todos os ganados dessa maneira. Olha só, mano. Como é que ficou? Velho, tá muito da hora. Alguém poderia criar realmente esse mod aí e deixar pra gente jogar? Sabe? Imagina. Mano, olha só isso, velho. Eu tô até perdendo a voz aqui, mano. Tá muito da hora. Tá muito show. Quero ver o Beatriz Mendes de novo. Será que é ele? Vai passar ou a eida? A eida de novo. Velho, olha essa eida, mano. Olha essa... Alguém faz esse mod e põe pra ele me jogar? Por favor. Ficou muito show, mano. Show demais. Mas, galera, vou deixar pausado aqui. O que vocês acham? Comenta aí que eu quero saber. Quem curtiu esses gráficos, essas faces, né? Os rostos ultra realistas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui, deixa aquele like. Se inscreve. Muito obrigado mesmo por toda a força que vocês têm dado nos últimos vídeos. E em toda a história do canal também, né? Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Um grande abraço. Fique com Deus. E até mais. Fui. Tchau.